E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais... Toda partida tá foda, mano. Eu entro na partida, ela buga, ela trava, ela causa os adversários que ficam invisíveis e a gente aqui, ó, só se ferra. Eu joguei a bola pro lado errado ainda, pra piorar, mas não fui eu, não dei esse toque tão forte. Ih, carai, deu muito ruim, hein? Ah, mano, sério? Meu brother empurrou pra dentro do gol? Foi impressão minha. Ah, mano, tá todo mundo invisível ainda, que merda, olha só que bagulho zoado. Pô, o brother fez gol contra, caralho. Mano, comigo é assim, né? Comigo é voltar e apanhar, né, jovens? Esse é o meu objetivo nesse jogo, é tomar surra. Mas tudo bem, galera, tamo aqui pra mais uma partidinha. Rumo à prata, vem prata 1, vamos voltar pro rank prata, velho, não é possível isso. Opa, consegui empurrar pra direção do gol ali, mas tem zagueiro na defesa dos caras. A gente vai empurrar de novo. Calma, não cai pra Tife. Cadê a bola? A bola, mano, ela teleportou, velho. E eu tô apanhando do nada aqui, cuzão. O que tá acontecendo com esse jogo, parceiro? Porra! Empatamos, 1x1. Vamos pra cima, velho, vamos pra cima, vamos lutar muito pra conquistar aí essa vitória no Rocket League. Tá sofrido, mas tá gostoso. Tamo indo pro prata, hoje é dia. Preciso ganhar as duas partidas. Preciso ganhar essa e a próxima pra gente ir pro prata. Sair do bronze, esse bronze maldito, bronze da perseguição aqui. Vou pro gol nessa aqui, por enquanto. Calma. Eu tô com muito lag pra ficar no gol, então assim, não é uma opção. É só temporário. Ó, a bola quicou aqui perigosamente, jovens. E eu tô falando, dá pra eu ficar no gol, não. Mas se pagar, agora eu vou conseguir emendar. Ah, eu ia pegar esse cara na porrada, parceiro, na moral. Opa! Hum, 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 urucubaca! Sai, urucubaca! A urucubaca, eles estão nos perseguindo um pouquinho, mas já tá melhor, jovens. Já estamos aí com desempenho bacana. E tamo já caindo com dois times bons. No último vídeo a gente caiu com o Deus do Raio. E nesse vídeo caímos com o Werger. O Werger que tá envergando a partida pro nosso lado. Gente, que trocadalho horrível. Mas é isso aí, senhores. Tamo na treta. Tamo indo pro prata. Eu vou continuar... Puta, eu vou defender mais uma, assim, com muita dor no coração. Porque, é, tá foda defender com esse lag tremendo. Mas acho que vai dar, calma. Beleza, conseguimos dar um aerial pra tirar a bola dali. Deixa eu me posicionar novamente. Aqui, mais ou menos na direção do gol. Boa, garoto! Boa, time! Arrancar uma bola dali. Ih, caralho, rebote perigosíssimo. Werger chegou na hora certa e tirou. E agora é a hora da gente continuar montando mais um ataque. Eu vou vir por dentro. Eu vou pegar o turbo. Vai rebater. Calma que a gente ficou perigoso aqui, velho. Opa! Mandei lá pro meio. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu preciso pegar esse turbo daqui antes. Calma. Eles vão tirar, eles vão tirar. Calma, tirar é mais fácil do que colocar pro gol agora aqui. Demo de ré. Demo popote de ré aqui. O garoto! Ah, eu errei, caraca. Eu não podia ter errado essa. Empurra essa parada aí, jovens. Belíssima tirada de bola. A gente vai tentar se aproximar novamente. Não está indo. Não está indo, senhores. Sofrível. Sofrível. Só essa palavra eu tenho pra dizer. Extremamente sofrível. Saiu! Empurra! Tá indo pra direção do gol, velho. Essa é a fita. Essa é a fita. Empurra pra lá. Joguei na parede, a bola... Puta, a bola quicou e voltou, velho. Sério mesmo que a bola foi pra trás? Werger, pelo amor de Deus, tira essa bola daí, gente! Não! O carro piruletou. Não é pra ele piruletar. Ah, errei. Calma. Mas beleza, apertamos. Apertamos. O rebote é do Werger. A bola tá no ar. Tá no ar e tá perigosa, velho. Vamos ver se ele vai deixar ela quicar. Não, não deixa ela quicar, não. Mas eu vou pegar... Ah, eu errei! Eu errei um pouquinho a mira, velho. Eu errei muito por pouquinho essa mira dessa bola. Ah! Eu dei uma levantadinha. Uma ajeitada. Tá perigoso. Rolou um save ali. Vamos tentar empurrar de novo ali pra direção do gol, velho. Ah, não. Erramos de novo. Tá apertado. A gente precisa fazer mais um pra garantir essa vitória, time. Vamos em cima do cara aqui, ó. Ai! Tentei em cima do cara, velho. Tentei destruir o cara. Nem mirei na bola. Hum, hum, hum. Perigoso. Saímos. Montamos contra-ataque. Beleza. Boa, garoto. Werger. Faz mais um seu, meu filho. Ah! Ai, cacete. Posicionei, ajeitei na parede. A bola está quicando aqui no meio do campo. Vou dar um turquinho pra compensar a perda de tempo. Recuperamos. Ok. Tá vindo pra cá? Tá perigoso? Não. Tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Eita! Tomei um porradão de besta aqui. Tomei um porradão só porque fiquei parado. Calma. Eles estão dominando a bola. Jogando pelo meio. Ela tá vindo alta aqui pra gente. Tiramos. Tiramos do ataque dos caras. Beleza. Foi importante essa porrada. Ai, caraca. Eu tô errando os aerials muito altos. Mas beleza. Calma que a bola ainda tá perigosa pra gente aqui, ó. Eu vou ficar aqui só esperando um cruzamento. Ai. Quase que essa bola veio cruzada, senhores. Quase. Pegar o turbo que der aqui pra pegar esse 100%. Vamos se posicionar mais ou menos defensivamente aqui. Bola jogada lá pra ataque novamente. Vamos. Eu preciso vencer duas partidas hoje, velho. Vamos ser duas partidas. Vai ser difícil, mas é possível. Bela tirada de bola. Ah, empurramos pro meio. Calma. Ai, o cara tirou na trave, cuzão. Não vamos desistir ainda, não. Não desiste ainda, não. Bela tirada de bola, verga. Tira daqui, Patoffes. Pegamos já um boost de 100%. Já vamos reposicionar aqui no meio de campo a bola. Vai que cá. Boa. Arrancamos pro campo dos caras. Montamos. Subimos na cabeça de um. Vamos pra cima, Patoffes. Errei. Errei, errei, errei. Fiquei muito rápido. Mas tudo bem. Calma. A gente tá se posicionando. As coisas não estão fluindo muito bem. Recentemente. Mas a gente tá lutando a jogar bem, velho. Eu vou jogar essa porra agora até cansar, parceiro. Ah! Arrancamos daqui novamente. Limpamos o campo. Ah! Eu errei. Botou o popô de esquerda ali. Sai daqui, você, otário. Sai, otário. Sai, otário. Primeira vitória. Falta mais uma pra gente voltar pro Prata. Vamos pro Prata, jovens. Não saiam daí. Voltamos, galera. Segunda partida. Perder não é uma opção. A gente tem que ganhar. E a gente tem que ganhar legal pra entrar aí com tudo no Rank Prata, no Silver 1. A gente já vai voltar aqui e pegar o nosso Turbetes. Vamos tentar se posicionar mais ou menos aqui na direção do gol. Calma. O Latence me pegou ali. Eu tenho que ficar de olho aqui. Tô com 200 de ping, velho. É pra sofrer mesmo, jovens. É pra não ser fácil essa volta pro Rank Prata. Consegui dar aquele tirão, velho, pro ataque. O Brother desviou ali. Essa ia ser gol. Essa ia ser gol da defesa. Mas demorou. Calma aí aqui, ó. Ah! Consegui ajeitar pro meio. Hum, o Duffman pegou. Calma. É só a gente posicionar mais ou menos pra cá. Ai, cacete. A bola tá muito quicada. Tá muito difícil de pegar nessa bola. Agora é a hora. Vamos aqui, ó. Com tudo pro cruzamento. Alguém tem que aparecer ali no meio da área. Empurrar pro gol. Vamos, garoto! Vamos, garoto! Ah! Calma, calma, calma. Oh! Tentei de bra. Tentei de bra, não deu. Foi muito quase. Boa, rapaz! Jogou pro ataque. É a nossa última partida no Bronze Pah. Ou não. Ou ela vai prender a gente mais ainda nesse Rank miserável. Nesse Rank a gente não vê a hora de sair. A bola tá perigosa aqui. O Danny Glover tá vindo no ataque. A gente vai ter que chegar com tudo. Bola, time! Tiramos. Uou! Tava vindo com tudo, velho. Eu não ia conseguir salvar essa. Então ainda bem que alguém chegou ali pra ajudar. Ih, caralho. Ficou perigosíssima. Caralho, tentamos explodir ali aquele mundo. Não! Não, a prata tá ficando mais distante, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, olha eu mandando no Shattery. Calma. Não vamos entrar em desespero, jovens. Calma, calma. Respira. Essa aqui é minha. Essa aqui tem que ser nossa. A gente tem que ir pra treta nessa aqui. Vamos, vai. Perdemos. Perdemos a porrada. Devemos um first touch, mas perdemos mesmo assim. Vamos me posicionar. Ih, caralho. Eu vim gastando meu turbo ali pra pegar o turbo aqui da defesa. Bola trocou de lado. A gente vai pegar esse turbo daqui e tentar jogar pro ataque. Não, não deu. Não deu, não deu, não deu. Tentei. Tentei já fazer uma empurrada direta ali. Não rolou. Ah! Errei. Hum, não. Olha só que merda. Tá indo embora, jovens. A prata tá indo embora. Eu não vou votar, não. Não vou votar, nem foder. Os caras votem o forfeit. Nem fodendo. Nem fodendo, filha da puta. Sem arregar, caralho. Vamos pra cima. Eu não vou perder esse rank nem a pau. Não teve kit, não teve nada. O cara é louco de querer dar forfeit, mano. Meu Deus do céu. Boa, aqui camo pra cima. Ah! Bosta! Tá sem turbo. Ai, cacete. O Rocket acabou tirando de mim. Ah, não. Vai, Kets. Vai, Ketsina Sok. Ketsina Sok. Defende essa, Ketsina Sok. Não, time. Dois minutos e quarenta. Calma. 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 Vamos lá. É possível que eu vou ficar duas partidas do prata de novo, velho. Não é possível. Não. 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 Sem forfeit, filha da puta. Ah, eu errei, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara quer dar forfeit porque ele fez só 20 pontos. Filha da puta. Você tá afundando o time e quer desistir, seu merda. Esse, mano. Esse é o pior tipo de derrotado, brother. Na moral. O cara que tá jogando mal, ele não quer melhorar, não. Ele quer desistir. Cacete. O maluco quer desistir com metade da partida ainda. É brincadeira, mano. Na moral. Ah, merda. Você sai daqui, otário. Consegui empurrar um pouco mais a bola pra frente. Vamos tentar me posicionar aqui pelo meio de campo. Alguém pegou o turbo. É agora a nossa chance. Ai, não, velho. Caralho. Ai, errei. Cacete, cacete, cacete. Calma. Posiciono. Boa, boa. Ah, o cat na sua aqui tá foda, velho. O maluco é muito prego, mano. Vamos lá, time. Calma, 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 calma. Vamos vir aqui pegar o turbo um minuto. Fazer três gols. É difícil, mas não é possível, jovens. Foque. Eu não sei o que aconteceu, na moral. Ah, mano. Caralho, olha isso, mano. Putz, grila. Vamos posicionar de novo no gol aqui. A gente não pode levar mais nenhum gol, senão aí já era. Vamos pro pratinha. Vamos pro pratinha. Cacete, bola. Saiu perigosíssima ali. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos dar uma empinadinha na bola. Ok. Ah, meu Deus. Tá dando tudo errado, jovens. Tudo erróneo. Tudo erróneo. Tudo erróneo. Os caras tiraram pela parede. A gente ainda tá tentando aqui buscar até o final. Sonho da prata. Ah, o sonho da prata vai ficar pra outro vídeo, jovens. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Vai ficar pro próximo. Próximo, galera. Vamos lá. Vamos pro prata, jovens. É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima aí. Valeu.